E é com esse pensamento de, quando eu vira a minha chave, né? Quando eu trabalho a minha espiritualidade, a minha congruência, o meu ser, e eu consigo impactar e mudar as pessoas, porque é isso que eu vejo no Nicolas. É isso que eu vejo neste grande homem, essa transformação. Porque foi isso que o Nicolas fez, né? O processo de mudança iniciou com ele e transbordou o próprio ser dele, e assim que eu vejo ele, a ponto de ele precisar dividir isso com o mundo. E ao dividir esse conhecimento com o mundo, ele despertou de uma forma monstruosa, acelerou o seu processo de despertar, né? Então, é dessa forma que eu quero apresentar o Nicolas, porque é isso que eu vejo nele, né? É isso que eu vejo na essência dele, no ser dele, na espiritualidade dele, e com certeza no físico também. O Nicolas é meu amigo, meu amigo de mecânica quântica, nós temos amigos do mundo espiritual, nós temos amigos do mundo quântico, e essa é a parte mais incrível do nosso trabalho. Uma pessoa que eu amo, que eu admiro de paixão, admiro realmente com grandiosidade, porque é uma pessoa que eu reverencio muito, e é uma emoção muito grande, uma honra muito grande, ter o Nicolas, você, Nicolas, aqui neste UOL websérie. Não tinha como esse evento acontecer sem o teu conhecimento, a tua luz, a tua história. Então, é, o palco é todo teu, você vai falar sobre os cinco segredos da cocriação de sonhos, e eu tenho certeza que as pessoas estão sentadinhas, estasiadas, esperando para te ouvir. Boa noite, Elayne, muito obrigado por essa... Gratidão, querido. Saudações cósmicas, todos os terracos que estão aqui sintonizados com a gente, a gente vai fazer uma transmissão muito poderosa hoje, a energia aqui está muito boa, eu sinto que essa energia é das grandes consciências que estão a despertar aqui no planeta Terra. A Elayne tem uma capacidade de criação de realidades, pois ela é o que ela ensina, ela tem uma capacidade de criação, de aglomeração, de criação de um campo eletromagnético para sustentar toda a energia de vocês, e com muito amor ela pode me convidar para esse evento, e eu estou aqui para trazer a minha luz, tá? Eu quero que todos vocês que estejam aí em casa agora, coloquem a mão no coração. Quero que vocês sintonizem na dimensão espiritual, nas frequências que vamos entrar aqui agora. Hoje será entregue cinco chaves. Se cada um de vocês utilizar essas chaves para o bem do próximo, para o bem do todo, os resultados serão inexplicáveis. A mudança que ocorre na minha vida, que ocorre na vida da Elayne, que ocorre na vida de todos os outros que estão descobrindo a mecânica quântica, toda esta comunidade que está emergindo graças às canalizações, graças à criatividade quântica que está emergindo na consciência dos terráqueos, que é a física quântica, unida à espiritualidade, é uma arma poderosa de mudança, de transformação e de transmutação dos sofrimentos e das dores que todos os terráqueos sofreram por serem conscientes de como funciona o universo. Esse evento é inacreditável. Inacreditável aos olhos, não só de nós, terráqueos, mas aos olhos de todo o universo. Pois o planeta Terra, um planeta de guerras, um planeta de completa escuridão, está agora num evento, não só esse, mas todos os outros, de todas as frentes de luz que estão pelo planeta Terra, trazendo conhecimento à pessoa simples, à dona de casa, a todas as pessoas que não têm uma formação em física, numa faculdade como o próprio Amit Goswami, que a gente teve uma palestra aqui ontem. E a primeira chave para a transformação da sua realidade, que é a chave que a Elayne traz para vocês, que é a chave que o Amit trouxe para vocês, é o conhecimento. O conhecimento da física quântica, o conhecimento da verdade. Então, eu quero trazer alguns experimentos, eu quero trazer algumas coisas bem laboratórios, bem científicas, para que a mente racional, a consciência de vocês, se desperte de uma maneira que possa trazer o potencial luminoso que existe em vocês. Primeiro, é preciso identificar onde nós vivemos. Nós vivemos numa dimensão feita de átomos. Os átomos são compostos de elétrons, nêutrons e prótons. O prótons e o nêutrons formam o núcleo. É como um sol. É o núcleo do átomo. E os elétrons giram em volta. Esses elétrons têm carga negativa. A carga do núcleo é de prótons, que são cargas positivas. A massa do núcleo é muito maior que a massa do elétron. E isso é basicamente o tijolo da dimensão de vocês, dos corpos, dos pensamentos, das emoções, dos caos que vocês querem criar, dos relacionamentos que vocês querem criar. Eu sei que tem muita gente aqui que está assistindo mecânica quântica para ter um casamento com um cara muito legal. Eu sei que tem gente aqui que quer ter um milhão em 2018, como uma cliente minha falou esses dias. Eu quero ter um milhão de reais em 2018. Tudo isso é muito possível. E para poder iniciar essa jornada de criação, de realização dos seus sonhos, de cocriação dos seus sonhos, começa-se no átomo. E por que o átomo é importante entender? O Hélio Couto fala em suas palestras que o conhecimento mais importante que deveria se passar para a próxima geração é o conhecimento do átomo. Então o átomo é composto de próton e nêutron e isso forma quatro forças. A força forte nuclear, a força nuclear fraca, a gravidade e principalmente o eletromagnetismo. Essas quatro forças é quem rege os seus desejos, os seus pensamentos, as suas emoções, o carro na garagem, tudo. Tudo é feito de átomos. Os carbonos que vão fazer seus carros, os carbonos que vão fazer o seu marido, a criação de todos esses campos eletromagnéticos moldados na sua realidade, tudo começa com o átomo. Então a compreensão do átomo é o primeiro passo. E o segundo passo é a compreensão que a gente pegou 200 anos atrás, que é o experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda, a Elayne adora esse experimento, todo mundo aqui gosta, porque eles nos tiram da prisão da matéria. A gente sai da matéria quando joga-se um elétron e ele passa-se por duas fendas, duas portas abertas. Você chuta uma bola, tem duas portas abertas. E aqui atrás tem uma parede branca. Se você chuta uma bola, e aqui tem uma parede no meio, com duas portas abertas, e você olha aqui na parede de trás, vamos supor que a bola esteja suja e a parede seja branca. Se você chutar a bola, a única marca que você pode ter na parede de trás, temos duas paredes. São as marcas da porta do meio. Tem duas portas abertas no meio, a gente está chutando uma bola, tem uma parede branca lá atrás. Quais são as marcas que vão aparecer na parede branca lá atrás? Só as marcas dentro das portas. Porque como é que você vai chutar uma bola e ela vai bater aqui no cantinho da parede? Impossível. Pois é, mas a realidade não é assim, queridos. A realidade de vocês é ondulatória. E por isso mostra-se um sinal de interferência construtiva. Dá para fazer esse exercício em casa com pente e um laser. Então, a realidade é ondulatória. Já entendemos o átomo e agora compreendemos que o átomo, o elétron e também moléculas, assim como os seres, tudo, tem uma dualidade partícula-onda. A onda é a essência de todos os seres. Essa essência de vocês se manifesta como uma roupa, uma vestigem material. Uma das possibilidades da onda é a possibilidade da matéria. As outras possibilidades da onda estão sempre em aberto. Por isso que chamamos também um conceito de multiversos. Nós temos um universo o qual existimos e multiversos paralelos, coexistindo várias realidades, simplesmente porque existimos em formato ondulatório. Então, o nosso eu material, o nosso eu vivo, ele, na verdade, se dissipa em várias entidades. E essas entidades sou eu, você, Elaine e todo mundo aqui. Somos diferentes entidades de uma única onda. E dentro disso tudo, temos o contínuo espaço-tempo. O contínuo espaço-tempo define a dimensão de vocês. Vocês estão me assistindo agora. Dia 8 de novembro às 21 horas e 40. Horário de Brasília. Aqui é um pouco mais cedo. Esta dimensão do contínuo espaço-tempo está dentro de uma dimensão superior, do vácuo quântico. Essa é a dimensão que abarca o todo. O todo. O tudo que existe. A onda de infinitas possibilidades, viajando pelo passado, pelo presente e pelo futuro. O papel de fundo de todas as criações de vocês. Todos os pensamentos, todos os sentimentos. Nenhum pensamento, nenhum sentimento. Tudo que você pensar pode ser criado. Tudo que você desejar pode ser criado. Porque essa onda de infinitas possibilidades não é finita. Ela é infinita. Por isso que todos os pensamentos são possíveis. O seu pensamento é uma onda de probabilidade dentro dessa onda de infinitas possibilidades. O assunto hoje vai ficar um pouco complexo. Eu sei que isso aqui é um grupo bem seleto. É um grupo seleto dentro das consciências dos terráqueos. Então nós iremos abordar conhecimentos importantes. Além do experimento da dupla fenda, tem o experimento da dupla fenda retardado. Porque o experimento da dupla fenda já foi um grande problema no planeta Terra. Quando falaram que o átomo era onda, até hoje, aqui nas universidades americanas, as pessoas não conseguem dormir. porque o paradigma vigente aí fora é materialista. E o que faz o paradigma vigente ter essa força que eles têm é a ciência. E agora a gente tem PHDs, a gente tem grandes professores das universidades americanas, MIT, Stanford, Cambridge, temos Helena Orives literalmente chacoalhando o terreno do Brasil, causando um terremoto de luz e conhecimento. Foram todos os outros palestrantes que estão aqui presentes. Para dizermos que tudo é onda, que tudo é uma vibração, de que nós devemos enxergar a realidade como frequência, como vibração, que nós não somos matéria, nós possuímos uma identidade matéria, mas nós somos ondas. o método da dupla fenda retardado alguns anos mais tarde. Isso já tem mais de 100 anos. O que o experimento da dupla fenda retardado falou aos humanos? Demonstrou que vocês, consciências, adequam à realidade, vocês modificam à realidade. Porque quando o elétron passava, ele respeitava a opinião e a intenção dos cientistas. isso foi refeito, 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 porque agora a ciência não está mais enclausurada em objetos que se chocam dentro de algo separado. A ciência já é nós, os cientistas, os observadores, estamos modificando a matéria, estamos modificando o elétron. E o elétron é a menor coisa que existe. Seu elétron é a menor coisa que existe. Tem uns quarks também. Mas vamos dizer que o elétron é uma coisa muito pequenininha. Ele pode ser alterado pela consciência. do inseto, de um ser humano, como já foi provado também dos insetos. O que que não pode ser modificado pela consciência? Nada. Então a consciência é o plasma que rege todo o universo. As casas, as paredes, esse tablet que está me filmando, vocês, esse copo d'água, a Simone que está aqui do lado assistindo, as pessoas que todo mundo é feito dessa gosma, dessa água chamada consciência. tudo é consciência. E se tudo é consciência, todos somos númerozinhos do Matrix? Sim, somos todos informações. Essas informações conseguem se readequar, elas conseguem evoluir, elas conseguem trocar informações. E essas trocas de informações vão gerando cada vez mais autoconsciência. A consciência é ilimitada na sua capacidade. Vocês têm grandes possibilidades de expansão das suas consciências. aqui e agora, nesse exato momento, recebendo essas chaves para cocriar os seus sonhos. Vocês vão receber muito mais do que vocês vieram sonhar hoje. Vocês vieram receber a liberdade, a liberdade das dimensões densas, a liberdade da consciência de Maia, a liberdade de toda a escuridão. Vocês vieram se libertar pela sua própria luz, pela sua própria vibração. Eu não sou o Messias. O Messias é a própria sabedoria, a própria expansão de consciência que vocês têm. Não é ninguém que veio trazer esta boa nova. Não temos um avatar da nova era. Nós temos simplesmente os próprios seres emergindo e despertando a sua consciência, a sua centeira divina. E o conceito da centeira divina é muito simples. Temos um átomo perfeito, uma parte do todo em cada um de nós. Esta parte é infinita em potencialidades. A aula de hoje vai ser muito boa, queridos. Nós temos 45 minutos. Eu vou fazer uma pesca aqui. A gente tem também o emaranhamento quântico. O que é o emaranhamento quântico? E por que é importante vocês entenderem essas coisas de cientistas? Porque a consciência precisa de algo para saber como lidar com o dia a dia. quando você já compreendeu tudo isso que a gente falou hoje, você já deu vários saltos de consciência. Esses saltos já vão mudar completamente a forma como você trata a sua mãe, como você trata o seu trabalho, como você vai buscar emprego, como você vai conseguir um namorado. Tudo isso já está sendo modificado inconscientemente ou conscientemente pela simples audição, pela simples conexão com essas simples experimentos, simples teorias feitas em laboratório. A gente tem o emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico que o Alain de Rosel me gosta muito que ele falou lá por exemplo no Roda Viva é quando se pega dois elétrons emaranha-se um com o outro leva um para um local e o outro para o outro e muda-se um elétron. Quando muda o elétron aqui o outro elétron que está lá na China aqui vamos supor que a gente está em Londres o outro na China quando você muda o elétron em Londres o da China que está emaranhado ou melhor eles ficaram amiguinhos eles ficaram juntos e se correlacionaram mudou esse daqui o de lá muda mudou de lá o de cá muda então eles começam a entrar numa sincronia e eles estão quilômetros de distância um do outro e essa sincronia é mais rápida que a velocidade da luz está lá no que somos nós também eu quero que vocês anotem que eu tenho várias recomendações hoje todo mundo que está em casa agora para um pouquinho já estamos os emaranhando todos estamos emaranhados vocês vão pegar um papel e uma caneta e já vão anotar as primeiras recomendações da palestra de hoje a primeira é quem ainda não assistiu Quem Somos Nós assista primeiro passo assistir Quem Somos Nós fora os vídeos que estão disponíveis no canal da Helene os vídeos que estão disponíveis no meu canal os vídeos que estão disponíveis por aí afora sobre mecânica quântica mas principalmente o filme documentário Quem Somos Nós esse emaranhamento quântico nos possibilita estar todos unificados porque o Big Bang iniciou-se de um único ponto e esse único ponto iniciou-se a expansão do universo e essa expansão que continua até hoje esteve emaranhado num único momento então todos nós estamos interligados todos somos um temos um experimento chamado experimento gerador de números aleatórios que é muito importante para entender como funciona o contínuo espaço-tempo e a consciência dentro desse contínuo espaço-tempo o experimento dos números de geradores aleatórios ele diz que basicamente se pega um computador e gera-se números aleatórios 0 e 1 0 e 1 0 e 1 0 e 1 vamos supor que gerou mil números aleatórios acompanhe esta explicação se você realmente quer cocriar seus sonhos compreenda o que quer dizer esse teorema dos números aleatórios pega-se uma pessoa na rua qualquer traz o resultado dos números gerados por contador aleatoriamente de um ano atrás um ano depois estamos lá com a baixinha tem lá mil números aleatórios 0 e 1 0 e 1 0 e 1 ninguém sabe quanto deu sabe que 50% de chance de sair 0 e 50% de sair 1 então de mil números provavelmente vamos ter 500 zeros e 501 chega para o pessoal na rua e fala vem cá você quer que tenha mais zeros ou mais uns dentro desta pasta a pessoa fala eu quero que tenha mais zeros abre-se a pasta pela primeira vez olha conta-se e tem lá 600 zeros e 401 a consciência de uma pessoa normal na rua não é de um Buda não é de Elayne Orives não é do do Nicolas uma consciência de qualquer pessoa qualquer um que não entende de mecânica quântica intenciona que os números sejam zero o que que acontece abre-se tem mais zeros a pessoa intenciona um abre-se tem mais uns às vezes dá mais zero às vezes dá um pouquinho menos zero vai depender da intenção mas modifica o que? o passado sim o passado porque os números foram gerados um ano antes então a intenção da pessoa naquele momento sai do contínuo espaço-tempo sai da terceira dimensão acende a uma dimensão onde não existe o tempo uma dimensão dos campos eletromagnéticos onde todas as intenções estão sendo computadas pela mente do todo essa intenção volta no momento que os números foram selecionados e faz com que o computador gere-se mais zeros engore-se são materialistas então é impossível não dizer que a consciência altera a realidade e o passado e o futuro o contínuo espaço-tempo não é uma barreira para a consciência de vocês por isso que a segunda recomendação da aula de hoje é que vocês façam terapias principalmente terapias que curem as suas crianças internas que curem tudo que vocês se traumatizaram na infância porque eu preciso de cada um de vocês brilhando eu preciso de cada um de vocês com as consciências de vocês limpas e curadas e purificadas para você cocriar tudo o que você precisa e a partir daí poder auxiliar cada vez mais pessoas esse trabalho está se iniciando agora no início desse século mas esse trabalho vai continuar na terra durante centenas de anos durante milhares de anos nós somos os primeiros nós somos os trabalhadores da última hora mas precisamos de vocês com a consciência limpa sem traumas sem medos sem vergonha sem culpa sem ódio sem raiva e como que se faz isso? com esse experimento que nós fizemos agora nós já podemos entender que nós podemos modificar tudo que aconteceu com a gente porque a consciência consegue então existem milhares de terapeutas por aí habilitados vocês procuram um terapeuta de regressão um terapeuta infinitas canalizações estão vindo para o planeta de vocês a Elaine tem a técnica hertz dela super poderosa para cura a técnica do rouponopono infinitas técnicas para curar o passado para perdoar todas as sombras e tudo que está impedindo e limitando a consciência de vocês de brilhar a gente tem eu não sei quanto tempo já tem já tem uns minutos vamos passar para as próximas chaves né Elaine temos 15 minutos vai lá está bem legal então vamos lá tem no que somos nós também esse dado do condensado de 12 aes tem o melhor um átomo ele é fotografado e demonstra-se que ele está em vários locais ao mesmo tempo um único átomo ele consegue estar em vários locais ao mesmo tempo então tem essas histórias por exemplo do santo agostinho de santo não sei o que que era visto na igreja que era visto não sei aonde ao mesmo tempo isso é impossível? não é impossível para consciências limitadas é possível um único átomo um átomozinho já está em vários locais ao mesmo tempo um único átomo uma única função de onda está lá explicado no que somos nós e está lá as fotografias é muito distante? é mas é possível e se é possível o universo abarca o universo é de infinitas possibilidades quem vai limitar quem vai limitar as possibilidades são vocês quem vai limitar o salário de vocês são vocês quem vai limitar se vai ser um relacionamento bom ou ruim é o sistema de crenças e a consciência de vocês vocês podem ganhar 10 mil ou como vocês podem ganhar 500 reais vocês podem ganhar abrir uma empresa hoje e faturar 1 milhão em 2018 como minha cliente quer e a gente está trabalhando para isso ou vocês podem passar o ano inteiro não lamentando que não tem oportunidade que tem crise que não tem emprego que não tem nada o que vai definir é a consciência de vocês o que vocês conseguem suportar de campo eletromagnético a Elaine consegue suportar uma holo web série hoje semana que vem mais 10 palestras aqui mês que vem 15 palestras lá no sertão depois no norte depois no sul a consciência dela é capaz de criar isso porque cada dia ela vai galgando cada vez passos maiores cada dia você tem que co-criar coisas maiores e aí que vai entrar nossa segunda chave de hoje o segredo para co-criar os seus sonhos é o campo eletromagnético o eletromagnetismo é a grande chave para conseguir atrair a grande chave para a lei da atração para trazer o namorado para trazer o emprego para trazer o dinheiro para trazer o público para trazer a palestra campo eletromagnético qual é o tamanho do seu campo eletromagnético o quanto você é capaz de criar como está o seu campo eletromagnético hoje todos vocês tem campo eletromagnético ele faz um formato assim durante o corpo ele fica pulsando e o centro dele é o coração o coração é o grande capitão desse campo eletromagnético a gente diz aqui que o coração ele tem um campo magnético 60 vezes um campo elétrico 60 vezes maior que o do cérebro e um campo elétrico um campo magnético 500 vezes maior que o do cérebro então é 60 vezes na parte elétrica e 500 vezes na parte magnética dentro de vocês no coração então para vocês terem um campo eletromagnético forte chave número 2 da aula de hoje medita o coração senta numa cadeira bonitinha que nem vocês estão agora quem ainda está com a mãozinha no coração pode pode esfolgar a mão e medita com o seu coração eu intenciono conectar com o meu coração basta isso 10 minutinhos por dia ótimo vocês vão estar meditando com o coração de vocês o coração vai dar as dicas vai dar o caminho vai dar as pistas ele é quem cria quer namorado quer carro bota a mãozinha no coração imagina o namorado sente o namorado te abraçando sente vocês conversando sexta noite assistindo Netflix sente ele sabe brincando com você pronto criou criou no plano astral o plano astral cria assim pensou criou na dimensão uma dimensão acima ah mas isso não é de verdade é de verdade é de verdade lá no astral é de verdade e para tudo se manifestar na terceira dimensão tem que ter uma contraparte astral o xirógeno deixou isso bem claro grande físico que só teremos uma contraparte física quando tivermos uma contraparte astral então pensou sentiu o emprego fecha o olhinho bota a mão no coração sente o emprego a Elana já ensinou isso para vocês várias vezes eu estou aqui repetindo a mesma teoria mas não vai dar resultados enquanto não colocarmos na prática se vocês fizerem isso todos os dias todo dia agradece eu tenho nunca fala eu quero eu agradeço pelo meu emprego bota a mãozinha no coração sente o emprego se vê no emprego vê seu novo chefe vê o salário no seu bolso vê tudo isso olha eu não falo isso da boca para fora eu faço isso todo dia com a Simone Simone está aqui para dizer se é verdade ou mentira eu agradeço por três coisas que eu já tenho eu aprendi isso com o Anthony Robbins três coisas que eu já tenho três coisas que eu quero que aconteçam mas eu agradeço no presente e cada dia mais você suporta criar campos eletromagnéticos maiores e o que você vai criar às vezes você cria uma coisa de um campo eletromagnético pequeno não existe tanta energia naquela criação mas já é uma primeira criação e essa primeira criação vai dar a sua consciência a certeza de que ela cria ela vai dar a certeza de que você conseguiu imaginar sentir e colapsar a função de onda numa primeira experiência e se você repetir isso 365 dias por ano dia após dia você vai criar coisas enormes se vocês verem a Elayne Oribes dois anos atrás se vocês me verem dois anos atrás vocês vão cair no cavalo vão falar que é isso quem são esses pois é em dois anos conhecendo a mecânica quântica e cocriando as nossas realidades é uma espira lá é exponenciado porque quando você cria você atrai mais energia pra você a depender do que você cria você entendeu que se você cria amor ajuda as pessoas cria uma palestra pra ensinar as pessoas cria ou então qualquer coisa que você auxilie o universo o universo te entrega sem duplicar tá lá no evangelho sem duplicar aí você recebe sem duplicar aí você já fica com o campo eletromagnético todo o gordo todo dia de manhã você vai sentar e agradecer por algo aí você cria de novo maior de novo maior por isso que chamam-se avatares porque é uma aqui que aprendeu a técnica da cocriação e começa a cocriar e começa a cocriar e aí fica com um campo enorme por isso que se destacam entre um milhão entre um bilhão se destaca um dez cem e esses que se destacam eles abarcam um campo eletromagnético enorme essa possibilidade está aqui na cara de vocês Elayne Orives todo dia criando realidades o que que Elayne tem que eu tenho que o pessoal que cria empresa todo dia multinacionais o que que eles têm eles têm o poder de criação que vocês também têm só que eles acreditam que eles são capazes eles sabem porque eles já criaram antes então eles vão acreditando cada vez mais mas tem que começar hoje anota aí segunda terceira recomendação da palestra do Nicolas cocriar realidades todos os dias com o coração a terceira chave de hoje meus amigos vamos pescar aqui é a espiritualidade tá a gente falou do conhecimento mas sem conhecimento só conhecimento não chegamos lá é preciso ter contato espiritual por isso que essas palestras desses cursos que a Elayne trouxe todos os palestrantes tem uma pitadazinha da luz não tem nenhum cara muito racional sabe muito professorzinho aqueles chatos lá das universidades e pessoal que só fala de átomo tem que falar da física mas todo mundo traz uma consciência de luz todo mundo aqui traz um pouco do amor do todo por quê? porque sem a espiritualidade não chega lá não chega a conexão com os seus mentores a conexão com as entidades que estão trabalhando na Terra as consciências superiores as consciências desse trabalho da Elayne as consciências de infinitos trabalhos espirituais que estão pelo planeta inteiro casas espirituais centros espirituais todos esses vão te dar o poder de compreender cada vez mais que o seu campo ele é feito de luz essas consciências que estão chegando na Terra elas têm total convicção de que os terráqueos nos últimos 150 anos aprenderam que existem outras dimensões que até então antes lá do Allan Kardec nada se falava de espírito de outras dimensões falava-se de anjos santos sabe uma coisa muito distante mas agora já sabemos que a Terra é comandada por espíritos superiores e por favor eu não tenho tabu com religião porque se você entra numa mecânica quântica que só quer ser o nerd cientista você só vai ter um lado da fé você vai cair do cabal você tem que ter o lado o lado o lado essa conexão com essas entidades está sendo feita para tudo quanto é lado a fé sabe a criação a energia da fé na cocriação dos seus sonhos é essencial a gente fala que basta um pensamento para criar realidade basta um pensamento quem é que é capaz de criar assim quem tem os mistérios da fé quem tem os mistérios do amor do todo porque quando você compreende que todos somos um e quando a gente fala de espiritualidade eu não estou falando de religião espiritualidade nada mais é do que a partir de hoje eu não penso mais em mim eu penso na coletividade isso que é espiritualidade você pensa na coletividade mais essa individual essa individual aqui separado essa entidade eu, Nicolas nós somos uma única essência uma única energia de puro amor nós somos pequenos galhos e nós encontramos na base um único tronco somos uma única árvore um único ser aqui na base isso não é religião isso é ciência o vácuo quântico está provado cientificamente uma única consciência abarcando todo o universo o grande tronco e vamos nos subdividir para sermos galhos aqui no plano físico nessas entidades separadas é importantíssimo a espiritualidade na vida de cada um de vocês eu tenho várias clientes e as clientes são basicamente um banco de dados da sociedade humana para mim então eu vejo o que cada um precisa o que cada um consegue realizar o que cada um não consegue realizar quem consegue se auto-sabotar quem consegue o carro quem consegue a empresa o grande parâmetro que eu percebo nas pessoas que conseguem criar realidades são aquelas que iniciam trabalhos espirituais são aquelas que iniciam trabalhos voluntários são aquelas que vão distribuir comida para a humanidade são aquelas que começam a ensinar os pais porque a espiritualidade não precisa ser no tempo espiritualidade é na casa de vocês começam a perdoar os irmãos começam a apresentar as pessoas ao conhecimento que vocês estão recebendo agora tudo isso é espiritualidade porque a espiritualidade ela não é uma coisa ritual não é ritual não é tem que contar fui 75 vezes todo domingo 7 e meia da manhã botava despertador botava hoxa na boca e me ajoelhava lá na missa então eu estou 75 vezes mais poderoso que vocês não espiritualidade são os pensamentos os sentimentos os atos o que vocês estão pensando agora assistindo essa palestra espiritualidade vocês é isso agora cada pensamento sentimento é uma frequência cada emoção é um sentimento cada sentimento é uma vibração e essas vibrações vão definir quem é cada um quem é espiritual e quem não é quem é espiritual está num momento de gratidão está aberto está falando gratidão universo por essa oportunidade agora tem gente que pode estar em outras outras frequências temos infinitas frequências para emanar do nosso campo a Elayne traz várias vezes a tabela de cada frequência de cada emoção para não dizer que ninguém sabia agora todo mundo sabe culpa, medo, vergonha alegria, gratidão tem tuduzinho bonitinho basta que você olhe assim então são esses que eu preciso ter para levar a minha frequação para me tornar um ser espiritual ótimo então você começa todo dia não está alegre você oi que dia alegre começa começa gratidão universo por essa palestra hoje com a Elayne gratidão senhor muita gente ao vivo aqui assistindo muitos seguidores novos que vão vir para o canal todo mundo se inscreve lá no meu canal gratidão universo por essa possibilidade pronto começa todo dia você vai ver se vocês vão conseguir ganhar dinheiro ou não vocês vão ver se vocês não vão conseguir criar ou não vamos ver se não vão criar com a tabela de frequências e emoções que tem aí no canal da Elayne tem no Google ou qualquer lugar cada vibração é um nível de espiritualidade espiritualidade é isso não é a quantidade de rituais não é a quantidade de oração não é nada e oração ajuda tá? não sou contra oração tanto é que eu oro todo dia vamos lá a quarta chave de hoje meu Deus do céu essa é a chave chama-se arquétipos os arquétipos que estão na moda agora que chegou na moda no de Serragues cada época tem uma moda no meio esotérico espiritual quântico lei da atração já teve sua época de moda aí teve a época da moda do não sei o que agora tem os arquétipos na moda o que é que são os arquétipos basicamente os arquétipos são consciências primordiais ditas primordiais esse é o conceito do Platão o que é primordial é aquilo que foi gerado primeiro primordial primeiro consciências primeiras geradas primeiras por quem? pelo todo óbvio quem é que vai gerar isso? o todo? o criador? então essas consciências primordiais organizam o universo cada uma tem sua função e o que é mais importante de compreender os arquétipos? eles são símbolos cada arquétipo é simbólico então a gente tem arquétipo por exemplo da árvore que a gente está falando hoje das águias dos tigres urso tudo que é animal é arquétipo temos os arquétipos gregos hermes ares zeus temos arquétipos romanos temos vários arquétipos tudo isso são consciências que iniciaram o universo são os papais do universo são os anciões do início de tudo e essas consciências por mais incrível que pareça elas são ondas elas geram frequências e cada arquétipo tem a sua própria rádio então quando a gente fala giro daio porque nós temos um campo eletromagnético o que é daio? tem gente que aqui que é muito nova ainda não sabe o que é daio fica tranquilo que nós iremos explicar dai é quando você tem um rádio no seu carro e você gira aquele aparelhinho pra cima pra baixo pra sintonizar a frequência da rádio tem a 92.5 95.7 105 megahertz temos várias hertz tudo é hertz onda é frequência de onda o que é um hertz? é um ciclo a onda desce e sobe aí completa um ciclo isso na ciência dos terráqueos já é muito normal todo mundo aceita todo mundo entende cada rádio no universo também tem suas estações não é só Globo FM não sei quanto tempo a gente tem Globo FM Band FM lá no universo nós temos os arquétipos cada arquétipo é uma frequência então pra visualizar melhor eu vou trazer um exemplo dos arquétipos do Candomblé dos orixás do Candomblé a gente tem Mamaiogum Mamaiogum tem lá sua rádio Rádio Mamaiogum e ela toca músicas da Mamaiogum se você girar o seu campo se for lá numa roda de Candomblé num negócio lá e olha que o Amit Gozame vai nesses lugares pra você não falarem que eu sou muito pastor crente religioso o Amit Gozame vai nesses buracos também chega lá tá lá o pessoal girando todo mundo sintonizado na rádio começa a girar Mamaiogum papai não sei o que todo mundo na Mamaiogum você pega o seu rádio e gira o dai e fala vou sintonizar Mamaiogum vê se você não começa a girar junto rapidinho você vai baixar infinitas informações no seu campo condizentes com o arquétipo do Google Mamaiogum tô confundindo Mamaiogum eu vi Mamaiogum na cachoeira pra você conectar nessas rádios basta que você bote essas musiquinhas aí no YouTube eu vi Mamaiogum na cachoeira mas também existe uma forma mais direta que é o caso lá da ferramenta do Helicolto anota aí no papel recomendação ressonância harmônica fazer lá com Helicolto tô fazendo mexer tô fazendo Elaine sinto muito procura no Google ressonância harmônica Helicolto mais uma forma de expandir a consciência e essa é ó supimpa sabe que ele é o nosso amor né Nicolas então não tem como não falar de Helicolto porque pra mim é o maior mestre encarnado vivo que existe eu tenho o maior orgulho de falar do nome dele e assim será enquanto eu estiver viva pode continuar com a palestra tem mais cinco minutos vai lá paramos pra falar do Helio que ele merece o nosso nossa paradinha um minuto de silêncio pra saudarmos e louvarmos a consciência do Helio então os arquétipos estão diretos aí é um estudo muito importante quem quer estudar os arquétipos não dá pra falar aqui em cinco minutos tem que ler tem que ler os livros do Jung Jung foi um grande psicólogo então ele fala dos arquétipos ele traz todas essas forças arquétipas pra vocês e a quinta e última chave é claro que eu deixei pro final melhor é o todo o todo o todo poderoso o vácuo quântico Deus seja o nome que vocês quiserem dar aí na Terra esta consciência abarca a grande luz o grande poder de criação a grande realização na matéria a grande manifestação e esta força ela tem sim a grande importância de satisfazer as suas necessidades essa é uma das características dela ela satisfaz as necessidades de todas as suas criações então conectar-se com o todo é ganhar dinheiro conectar-se com o todo é ter relacionamento é conseguir ter casa essa conexão tem que ser feita diária não é um papo teórico filosófico é uma meditação senta mãozinha no coração eu intenciono conectar com Deus e fica lá dez minutos vocês vão ver a diferença no campo vibracional de vocês esta vibração é muito importante para a criação do universo para a criação e manifestação dos desejos dos sonhos de vocês vamos deixar bem claro que o poder não é nosso o poder é dele então se vai ser criado ou não tem que passar pelos olhos dele e é por isso que somos co-criadores que as pessoas não entendem acham que a gente cria nós co-criamos ele é o criador isso e ele cria as nossas pequenas vontades não só universos mas cria essas coisinhas pequenas que a gente quer as nossas intenções ajeita aqui é isso acabou o tempo eu queria continuar eu te deixei aqui há mais tempo porque realmente você é encantador você é iluminado é muito legal vamos prometer para o pessoal que vamos fazer uma live um webinário nós dois vamos falar de mecânica quântica de física quântica de colapso de função de onda de efeito zenão de experimentos eu tenho certeza que vai ser um sucesso incrível porque uma coisa é as pessoas estudarem como nós estudamos sem ajuda codificando tudo aquilo tentando compreender e uma outra coisa é aprenderem conosco que já desvendamos e conseguimos explicar por metáforas como você fez que entendemos no dia a dia porque que eu preciso saber disso então a gente sabe que para as pessoas é mais fácil estudar tudo isso com a gente do que da maneira como nós estudamos mas a gente precisou estudar dessa forma para poder ensinar dessa forma também né então eu tenho certeza que vai ser um webinário realmente muito incrível Nicolas muita gratidão eu tenho certeza que as pessoas estão enlouquecidas eu fui acompanhando aqui o nosso chat o tempo todo com as cinco chaves que você deu realmente totalmente congruente totalmente em alinhamento muito bacana mesmo essa compilação que você fez com essas cinco chaves e eu fiquei realmente muito maravilhada isso isso prova que eu não exagerei com você da maneira como eu te apresentei você entregou realmente a altura da forma como eu te apresentei porque é isso realmente que eu vejo em você e qualquer pessoa que já conhece teu trabalho ou conheceu nesse momento tenho certeza que valida e concorda com isso é muita gratidão mesmo muita de coração eu me lembro desde realmente quando eu comecei os teus comentários bacanas e foi assim que você se tornou diferente nas minhas redes sociais por estar ali me apoiando nós falando do Hélio você elogiando os meus posts eu elogiando o teu e não era simplesmente uma pessoa que estava ali uma pessoa realmente que marcou uma presença muito grande na minha vida eu acompanho o teu trabalho e me lembro realmente desde lá de 2015 nós nesse universo de mecânica quântica e a tua esposa eu vou chamar ela de esposa realmente fez um trabalho lindo também é lindo o trabalho dela parabéns para vocês é um dos casais quânticos mais lindos que existe na internet então gratidão mesmo manda um beijo aí para ela e que ela continue fazendo esse trabalho lindo também que ela está fazendo e que vocês estão fazendo também tá obrigada por você tchau forte abraço um beijo querido um beijo de 3.460 pessoas que estão aqui te aplaudindo neste momento e reverenciando você um beijo de luz meu lindo beijo tchau 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 tchau